E aí, DJ Lãozinho, acertou de novo, miserável Final, final, final de semana, pegou a moto e foi pro jet Tava com uma louca que conheceu no bailão Tudo tranquilinho que hoje a noite promete Vai beber um drink e tu vai fumar balão Bota sem juízo, seja o que Deus quiser Tudo no meu nome e hoje eu tô de patrão Baile, fuck, é rave e tá chovendo mulher É esse junto com as amigas e tá com a bunda no chão Se eu te pego, eu te envergo Vem, mas vem sem emoção Tu é gostosa, papo reto Mas não vai aguentar pressão Se eu te pego, eu te envergo Vem, mas vem sem emoção Tu é gostosa, papo reto Mas não vai aguentar pressão S com a bunda no chão S com a bunda no chão Vem, mas vem sem emoção Tu é gostosa, papo reto Mas não vai aguentar pressão Se eu te pego, eu te envergo Vem, mas vem sem emoção Tu é gostosa, papo reto Mas não vai aguentar no chão Toma, toma, toma Toma, 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 toma 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 E aê DJ Lauzinho, acertou de novo, miserável Tá estralando nos beck e nas vielas É o funk da quebrada, rolando a favela Final de semana, pegou a moto e foi pro jet Tava com uma louca que conheceu no bailão Tudo tranquilinho que hoje a noite promete Vai beber um drink e tu vai fumar balão Jota sem juízo, seja o que Deus quiser Tudo no meu nome e hoje eu tô de patrão Baile funk é heavy, tá chovendo mulher Nasci junto com as amigas e tá com a bunda no chão Se eu te pego, eu te invego Vem, mas vem sem emoção Tu é gostosa, papo reto Mas não vai aguentar ver se eu te pego Eu te invejo, vem, mas vem sem emoção Tu é gostosa, papo reto Mas não vai aguentar pressão É esse com a bunda no chão S com a bunda no chão É esse com a bunda no chão Desce com a bunda no chão, desce com a bunda no chão E vem na movimentação Se eu te pego, eu te envergo Vem, mas vem sem emoção Tu é gostosa, papo reto Mas não vai aguentar pressão